Olá pessoal, boa tarde, quase boa noite já, 17 horas e 30 e alguns minutos. Uma alegria estar aqui ao vivo, mais uma vez com todos vocês. Vocês já devem estar observando, eu estou dividindo a tela aqui com duas pessoas fantásticas. Está do meu lado o Eduardo Suplicy, que é vereador pelo PT na cidade de São Paulo, já foi nosso senador. Tem uma luta já muito conhecida ao lado do povo brasileiro, uma luta importante em defesa da renda básica cidadã. Depois o Suplicy vai conversar um pouco com nós, ele já tomou vacina dentro do seu padrão de idade. Foi com um adesivo bem grande lá, renda cidadã já, que maravilha. Ficamos felizes pela sua vacinação, viu Suplicy, mas pela sua luta persistente. E ao meu lado está aqui também, todo mundo já está vendo, dividindo a tela comigo. E com o Suplicy, a Márcia Lopes, que é assistente social, foi nossa ministra da assistência social. Hoje cumpre um papel importante aí à frente de fóruns, debates, entidades. Uma conhecedora das políticas que deram certo no passado, que mudaram a vida do nosso povo. E também uma conhecedora do momento difícil, já da volta da miséria, da pobreza, que infelizmente, nos últimos quatro, cinco anos, tem sido marcante no nosso país. E eu convidei os dois, estou feliz que eles aceitaram, para a gente falar sobre a importância, a necessidade do auxílio emergencial ser aprovado de forma imediata no Congresso Nacional. e a gente poder minimamente dar condição de vida à nossa população e poder também manter minimamente a economia funcionando. O comércio, a indústria, a agricultura, já sente o que foi o erro de dezembro quando Bolsonaro, quando o governo federal encerrou o auxílio emergencial. São sabedores todos de que a pandemia continuaria trazendo efeitos muito duros à economia, à renda, ao emprego do país e também à saúde, à vida, como nós estamos vendo. Se agravar, inclusive, nos últimos dias, ontem, nas últimas 24 horas, ficou registrado esse triste número de 1.910 mortes em 24 horas. o Brasil já vai caminhando para 300 mil mortes, se a gente continuar nessa velocidade, isso acontecerá em poucos dias, em poucas semanas. Então, eu queria agradecer você que está ao vivo, pedir que você curta, comente e compartilhe a nossa transmissão, para que a gente possa dividir aí a experiência, as ideias, a luta da Márcia Lopes e do Eduardo Suplicy, com um número cada vez maior de pessoas. O seu compartilhamento na transmissão tem uma grande importância. E quem deixar comentário, é claro, depois eu vou estar lendo aqui os comentários ao longo da transmissão. Eu queria pedir licença ao Suplicy, para fazer aquilo que é praxe nossa, né, Suplicy? Vamos dar a preferência sempre, né? As mulheres. As mulheres. Estou de pleno acordo. Eu queria que a Márcia falasse um pouco, Márcia, daquilo que a gente conversava até aqui nos bastidores, né? O quanto que se agravou nos últimos anos a pobreza e a miséria no Brasil, no Paraná. O quanto que se agravou agora, de dezembro pra cá, sem o auxílio emergencial, a miséria e a pobreza no Paraná e no Brasil. E como que isso precisa ser entendido e compreendido por todos nós? Fica à vontade, Márcia. Você é a nossa convidada. Converse um pouco aí com quem está nos assistindo. Fale um pouco das suas percepções. Muito obrigada, Zeca. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui de volta com você, sempre muito determinado, sempre muito ativo aí nas suas funções, né? Quisera todos os parlamentares do Brasil fossem assim, né? E Suplicy também, grande companheiro de muitas lutas, de muitos aprendizados, né? É muito bom ver sempre você na ativa, sempre muito comprometido, convicto das nossas bandeiras. E, enfim, dizer a todos os internautas, a todos os que nos assistem, que este, sem dúvida, é um momento inimaginável do nosso país. A gente passou por muitas, né? A gente já viveu um país de período de exceção, de regime militar, um país de muitas crises, mas também de conquistas civilizatórias, da democracia, da nossa Constituição de 88, né? Lutamos, nos organizamos, os movimentos sociais, as mulheres, os jovens, os trabalhadores, para que a gente tivesse um Estado forte, um Estado com políticas públicas, né? Que, de fato, atendessem as necessidades básicas da população como direito, não como ajuda, não como caridade, como favor, como populismo. E a gente, sem dúvida, alcançou muito disso. Nós fomos construindo governos populares, democráticos, em nível local, estadual, depois federal, né? E o Brasil foi dialogando com outros países da América Latina e de todo mundo, e ganhou respeito, ganhou visibilidade. Nós pudemos mostrar ao mundo que era possível inverter a lógica da pobreza, da fome e da miséria. Eu tive a honra de coordenar o grupo de trabalho do Fome Zero com 13 ministérios, cinco anos, né? Estando lá no MDS, estando junto com vocês e com tanta gente que, nesse Brasil afora, lutou para a gente, de fato, inverter as prioridades. E a gente alcançou muito, ainda muito pouco daquilo que a gente queria, porque o Brasil é um país injusto, porque o Brasil é um país que tem aí, numa escala mundial, um nível de desigualdade que a gente precisará ainda há muitos anos. Só que a gente jamais imaginava que pudéssemos retroceder nas conquistas que nós tivemos, seja na transferência de renda, seja em todas as políticas de proteção social, para chegar perto de todos os municípios brasileiros, seja para garantir o acesso das crianças à escola, diminuição da mortalidade infantil, da desnutrição, o valor da agricultura familiar, a implantação de milhões de cisternas, dos CRAS, dos CREAS, enfim, de tudo aquilo que, junto com a saúde, com a educação, com a cultura, com outras áreas, de fato, começaram a estruturar o país, enquanto olhando para o futuro. E aí, a partir de 2016, esse golpe, esse golpe violento, que está tentando, a todo momento, nos tirar as forças, está tentando, a todo momento, ameaçar a vida do povo brasileiro. E é claro que é um choque para quem viveu esse período, como nós aqui tantos, agora ter que enfrentar isso. As pessoas morrendo, são mortes roubadas, porque nós sabemos que o Brasil poderia, sim, enfrentar-se a pandemia, como tantos países, com muito sofrimento, muita tristeza, uma epidemia nova para todo mundo, mas com muito mais responsabilidade, com total disposição de luta pelo direito à vida, e não o que está acontecendo. Por isso, nós estamos hoje, nas nossas bandeiras, vacinação já, é uma vergonha a gente ter que pedir vacinação, vacina, o Brasil tem uma política nacional, internacional de imunização, que é reconhecida no mundo. Tem que implorar para o governo, tem que explicar, tem que fazer, não sei quantos projetos, entrar com medidas no STF para assegurar renda para as pessoas. Olhe os estudos que o Suplicy aponta há muitos e muitos anos, mostrando que a renda é um direito básico, fundamental. Ninguém vive sem a renda, seja ela do trabalho formal, informal, do trabalho autônomo ou da transferência de renda. Então, esse auxílio emergencial, ele não é uma ajuda, ele não é um favor, ele é um direito da população brasileira. Então, assim como o benefício de prestação continuada aos idosos e pessoas com deficiência, assim como o programa Bolsa Família, que ao longo desses anos mudou tanto a vida da população brasileira, em todos os aspectos, das mulheres, dando mais autonomia, gerando renda, gerando economia. Quem não entende que a renda é um eixo vetor da economia local, não entende nada de economia. Por que a gente tem que ficar brigando com o ministro da Economia, tendo que explicar, tendo que implorar, para que esse auxílio emergencial se mantenha? Já foi um absurdo acabar com o auxílio emergencial, porque, para além, enquanto nós estávamos num processo de desenvolvimento, de crescimento de emprego, de renda, nós estávamos... O Bolsa Família era uma renda complementar. Depois que a crise foi instalada no Brasil, a partir do golpe, a gente também já fez esses estudos. Nós precisávamos melhorar muito, ampliar muito, fazer crescer o próprio valor do Bolsa Família, que hoje está em média de R$ 186 por família. E, por isso, no momento da pandemia, dessa crise sanitária, econômica, social, de grande desemprego, de largo desemprego, o auxílio emergencial foi aquele instrumento necessário, aprovado pelo Congresso, e que algumas bancadas, as bancadas de esquerda, já propunham um salário mínimo, pelo menos, e que acabou chegando a R$ 600,00, e que foi tão importante para a população brasileira, para dar segurança para as mulheres, para as crianças. E agora, e depois, com essa interrupção, o auxílio já foi gerenciado de uma forma completamente errada. O governo federal está rompendo o pacto federativo, ele abriu uma guerra contra os governadores e os prefeitos desse país, inclusive da sua base aliada. Eu ouvi governadores do próprio partido do presidente, da base, dizendo que não pode aceitar. Eles estão agora tentando destruir, acabar com o cadastro único, para, de novo, cometer mais um erro, que é criar um aplicativo individual, como se as pessoas desse país, quase 100 milhões de pessoas, que demandam de proteção social, de renda, pudessem ter acesso facilitado a isso, sem ter o acesso aos serviços públicos. Eu vi muitos profissionais da assistência social, dos CRAS, dos CRES, dizendo que eu tenho que emprestar o meu chip para as pessoas poderem acessar o auxílio emergencial. E agora, de novo, essa guerra. E fazendo mesmo uma disputa entre assegurar a renda e pôr dinheiro na educação, dinheiro na saúde, querendo fazer a desvinculação do orçamento. Então, infelizmente, o que nós assistimos hoje é um completo desgoverno. É uma absoluta irresponsabilidade, é imoral o que está acontecendo no nosso país. E aí a gente tem que ouvir as mães, as famílias, dizerem que não tem mais um tostão para comprar, para pôr o alimento na mesa da minha família. Eu estou desesperada, não posso trabalhar, nós temos que preservar a população, garantir o isolamento. Então, é uma falta de coordenação total do ponto de vista da pandemia, do ponto de vista das medidas necessárias para proteger a população. E nós queremos, sim, queremos as cidades funcionando, queremos a economia funcionando, mas com segurança, segurança de renda, segurança de convívio, segurança de proteção às pessoas para que essa pandemia, enfim, seja superada. Então, é muito importante esse debate que você traz, porque nós não podemos nos conformar. São ontem 1.910 vidas, e hoje? Quantas serão? E amanhã? Mas é o Brasil o país que mais, onde as pessoas estão morrendo mais em todo o mundo. Isso nós não podemos admitir. Márcia, sua contribuição é superimportante, queria agradecer mais uma vez que você está aqui conosco. Nós vamos continuar aqui conversando. Agora, eu queria ouvir um pouquinho o Eduardo Suplicy, pedir para o Suplicy ligar o microfone dele. Te parabenizar, viu, Suplicy, como eu disse no início, pela vacinação, o seu gesto tem uma importância muito grande por você ser também uma figura pública. Queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, a importância das pessoas se vacinarem. grande maioria, é claro, está ansiosa, grande maioria quer se vacinar, mas eu encontro uma hora ou outra pessoas que têm dúvida ainda. Tanta fake news, é tanta coisa distorcida. Então, eu queria que você falasse, Suplicy, da importância das pessoas se vacinarem e, é claro, da importância da sua luta pela renda básica de cidadania e a importância que teve no ano passado o auxílio emergencial e terá agora, é claro, com o nosso trabalho aqui para que ele seja novamente reestabelecido e, se possível, num valor muito acima daquilo que o governo quer pagar. Conversar com o nosso pessoal, fique à vontade, Suplicy. Muito obrigado, Zeca Dirceu, querida Márcia Lopes, por esta oportunidade de um diálogo com vocês dois, pessoas que têm tido ao longo da história, essas últimas décadas, nós tivemos tantos momentos de afinidade, de colaboração mútua, então, com o maior prazer, aceitei de estar conversando com vocês. É fato, ontem, lá no Centro de Saúde de Pinheiros, eu cheguei lá às nove horas, tinha uma fila, assim, razoável, de umas 15 pessoas, de 77 a 79 anos, eu estou com 79, me impressionou muito bem a atenção das responsáveis pela saúde, sabe? Todas as assistentes, os assistentes de saúde foram tão receptivos e respeitosos para com pessoas, assim, de maioridade, né? e até os cumprimentos pelo trabalho tão bem feito, e aí eu, é o lugar onde eu normalmente tenho tomado vacinas, anti-gripe e tudo, então, fui muito calorosamente recebidas, as enfermeiras lá que queriam tirar fotografia, tal, mas, e sobretudo, a senhora Cida Maria Godoy, que foi quem me vacinou, aqui no braço esquerdo, ainda estou aqui, nem precisava mais, mas ainda estou com um pequeno esparadrapo aqui de proteção, eu quero dizer a todas as pessoas, olha, eu senti a hora que ela pôs uma agulhinha lá, porque é natural que a gente sinta, mas praticamente não doeu, eu falei para ela que era uma craque, porque não doeu, e desde aquele momento até agora, não tive qualquer, assim, indisposição, tontura, ou nada, então, eu recomendo a todos que vacinem, e que podem estar certas de que não vai acontecer nada de mal, apenas a proteção para a sua saúde, então, recomendo a todos de vacinarem, né, e é tão importante estar dialogando aqui com a Márcia Lopes e você sobre toda a evolução da garantia de renda que coincide muito com todo o trabalho que tivemos juntos, tanto no governo Lula, Dilma Rousseff, e no Senado Federal, ou sei lá, na Câmara dos Deputados, e nas convenções do Partido dos Trabalhadores, eu, por exemplo, me lembro muito bem que numa das convenções do PT, salvo engano, a que programava o nosso programa de governo 2014, tinha lá, não sei se tinha quase mil pessoas, não me lembro bem em qual auditório muito grande, e daí eu o procurei, porque você era uma das pessoas que estava estudando este assunto, Zeca, e eu falei, olha, quem sabe você possa colocar aí, tal como o fizemos nos anos anteriores, desde 2002 para frente, que nós vamos realizar o trabalho da instituição gradual da renda básica de cidadania, começando pelos mais necessitados, como o faz o Bolsa Família, agora o auxílio emergencial, até que venhamos a ter a renda básica de cidadania universal e incondicional para todas as pessoas, e, então, nós dois conversamos, e você apresentou isso, então, eu quero mais uma vez lhe agradecer por, você lembra disso, não é? Então, se você me permite, eu posso fazer aqui uma recordação rápida de como as coisas evoluíram, não é? Eu, em 1990, eleito o primeiro senador do MPT, pensei comigo mesmo e troquei ideias com pessoas como Paul Singer e o José, o pai do José Graziano da Silva, permita lembrar, e ele coordenou uma reunião dos deputados federais, e daí eu expliquei nesta reunião o que que era a proposta da garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. Toda pessoa que não tivesse determinado patamar de renda, à época, 45 mil cruzeiros, cerca de 150 dólares por mês, teria o direito os adultos a receberem 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. E o Graziano pai, ele disse, olha, isso é um ovo de Colombo, me lembro de, então, o Jacques Wagner, deputado federal, me disse, olha, Eduardo, você já apresentou essa proposta aqui para nós diversas vezes, agora está na hora de apresentá-la para o Senado. Eu, em abril de 91, apresentei. E recebeu o parecer favorável do senador Maurício Corrêa, que depois foi ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, ele propôs que se instituísse ao longo de oito anos, mas deu um parecer entusiástico a favor. E, quando foi agosto de 1991, o então coordenador do governo paralelo de Lula, que tinha disputado a eleição com o Fernando Collor de Mello, Walter Barelli, reuniu cerca de 50 economistas em Belo Horizonte para conversarmos sobre propostas. E eu, então, apresentei, junto com Antônio Maria da Silveira, que tinha me ajudado na formulação do projeto, essa proposição. Foi, então, que o professor José Márcio Camargo, até hoje, da PUC, do Rio de Janeiro, Pontifícia Universitária Católica, me disse, olha, Eduardo, é uma boa proposição, iniciativa, mas deveríamos começar a garantia de uma renda pelas famílias carentes que, muitas vezes, não tendo como dar de comer em casa para suas crianças colocam-nos para trabalhar desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade. Então, se provermos a garantia de uma renda às famílias carentes desde que elas coloquem as crianças na escola, vamos colaborar para cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E ele escreveu este artigo na José Márcio Camargo, na Folha de São Paulo tanto em 91 quanto em 93. Quando chegou 94 para 95, o então nosso governador eleito pelo PT, Cristóvão Buarque, no Distrito Federal e em Campinas, o prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, ambos iniciaram um programa de renda mínima associado às oportunidades de educação naquele desenho e foram bem-sucedidos e a experiência foi se espalhando por Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Piracicaba, Salvador, Belém, Mundo Novo, a cidade da nossa, a Dorsalina e o partido foi se espalhando e aí surgiram no Congresso Nacional seis projetos, três de senadores, Nelson Marquês, José Roberto Arruda, Ney Suassuna e já vou lembrar o outro, e Chico Vigilante, o nosso Pedro Wilson e Nelson Marquesando, do Rio Grande do Sul, todos para que a União financiasse financiasse os municípios que adotassem programas naquela direção. Em dois mil e em 1992, eu, pela primeira vez, recebi do Antônio Maria da Silveira, que tinha ido viajar para a Europa, para os Estados Unidos, e estávamos tão felizes porque em 16 de dezembro de 91, após quatro horas e meia de debate no Senado Federal, por todos os partidos, aquele programa de garantia de renda mínima foi através de um imposto de renda negativo, foi aprovado, foi para a Câmara dos Deputados, recebeu o parecer favorável do deputado Germano Rigotto, do PMDB, depois governador do Rio Grande do Sul, e então, mas é isso que Antônio Maria da Silveira, eu perguntei como é que está o debate lá, agora estão falando muito da renda básica, e me deu um livro do Felipe Vampares, por ele editado, Erging for a Basic Income, Ethical Foundations for a Radical Reform, e eu, pela primeira vez, comecei a conhecer a renda básica, em 94, esteve fazendo palestras na Universidade de São Paulo, na do Rio de Janeiro e na PUC, o professor o professor Felipe Vampares, que em 90, em 86, foi o fundador da Rede Mundial da Renda Básica, da Basic Income Earth Network, e ele, no Brasil, me convidou para participar do quinto congresso internacional da BIAN em Londres, na Inglaterra, e eu, pela primeira vez, interagir com economistas, filósofos, entusiasmados com a proposta da Renda Básica Universal. E, quando foi em 96, novamente, Felipe Vampares veio ao Brasil. Eu pedi uma audiência ao presidente Fernando Henrique Cardoso, e, então, fomos lá recebidos pelo presidente, o Paulo Renato Souza, ministro da Educação, o Nelson Marques é um dos proponentes da lei, e, então, Felipe Vampares disse ao presidente Fernando Henrique Cardoso, olha, o objetivo maior um dia é chegarmos à Renda Básica Universal e Incondicional, mas iniciar a garantia de uma renda relacionando as oportunidades de educação constitui um investimento em capital humano e é positivo, e, em decorrência disso, o presidente Fernando Henrique Cardoso deu o sinal verde para que fossem aprovadas aquelas propostas, tanto a de Nelson Marquesan, quanto as cinco outras que foram apensadas a de Nelson Marquesan, e todos os partidos, eu próprio, com entusiasmo, aprovei, e, primeiro, a União iria financiar em 50, dos municípios que adotassem programas naquela direção, primeiramente, os 20% de menor renda per capita, até que no quinto ano chegasse a todos os 20% de maior renda per capita, mas eis que, quando chegou 2001, o presidente Fernando Henrique Cardoso adotou, baixou, medida provisória pela qual todos os municípios brasileiros passariam a ter não apenas 50%, mas 100% dos gastos financiados pelo governo federal, e o projeto, então, se tornou, a lei se tornou batizada José Roberto Magalhães Teixeira, e o nome da garantia de renda mínima associada à educação se chamou Bolsa Escola, nome dado pelo nosso querido Cristóvão Buarque. e também foi logo aprovado, poucos meses depois, iniciou o Bolsa Alimentação relacionado às vacinas, que os pais deveriam levar às crianças até seis anos de idade para serem vacinados, que era uma outra condicionalidade, logo após houve o auxílio gás, 15 reais por mês, ou 15 reais por mês para as famílias carentes poderem adquirir o gás de cozinha, e daí chegou o governo do presidente Lula, eleito em 2002, com o José Graziano da Silva como o ministro do combate à fome, que propôs o cartão alimentação. toda família carente teria o direito de receber um cartão alimentação de 50 reais por mês, que só poderiam ser gastos com alimentos. E eu estive presente em Guaribas e Acauã, os municípios de menor índice de desenvolvimento humano, lá no Piauí, quando Graziano da Silva lançou este projeto lá por volta de março, abril de 2003. Mas aí aconteceu que um grupo interministerial, onde estavam, dentre outras pessoas, Ana Maria Medeiros da Fonseca, acho que a Márcia Lopes, a Tereza Campelo e o Ricardo Pai de Barros e outros, eles fizeram uma recomendação ao presidente Lula para racionalizar e unificar esses programas, esses quatro programas que eu citei, o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, Cartão Alimentação e pouco depois, o chamado PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, para que todos fossem unificados e racionalizados no que veio a ser o programa Bolsa Família. Isso foi em outubro de 2003. E com muito entusiasmo, e eu também apoiei essa iniciativa, que já em dezembro de 2003, tinha 3 milhões e meio de famílias inscritas no programa Bolsa Família e daí foi crescendo, crescendo até 2014, 15, quando chegou a 14 milhões e 200 mil famílias e gradualmente isso reconhecido seja pelas instituições ou dados do IBGE sobre diminuição da pobreza, mas também reconhecidos pelo Banco Mundial, pelo FMI e todos, passaram a elogiar este programa como um dos mais importantes internacionalmente de combate à pobreza e para promover maior igualdade. E todos os anos de 2003 em diante até 2014 para 2015 houve uma diminuição da proporção de pessoas na condição de pobreza extrema e também uma diminuição dos índices de desigualdade. E mais e mais eu interagindo com filósofos, economistas e todos que estavam estudando e propondo a renda básica incondicional, em dezembro de 2001 eu resolvi apresentar um novo projeto de lei e a Márcia Lopes acompanhou isso porque no sentido de que seria instituído no Brasil a renda básica de cidadania universal e incondicional para todos os habitantes brasileiros no Brasil e inclusive para os estrangeiros aqui residentes há cinco anos ou mais e eu fiquei persuadido de que isto seria melhor e então foi designado o relator o senador Francelino Pereira ex-governador de Minas ex-presidente da Arena era do PFL e ele me disse Eduardo estou com 81 anos não vou mais ser candidato mas quero estudar muito seriamente a sua proposta e eu dei para ele o meu livro acho que vocês dois tem renda de cidadania a saída pela porta que havia sido lançado no Fórum Social Mundial de Porto Alegre ali numa cerimônia onde numa palestra que eu fiz estava o presidente Lula Olívio Dutra Tarso Gero minha mãe Filomeno Matarazzo Plincy já ali com idade avançada e outros e então apresentei dei este livro para Francelino Pereira ele de fato estudou e disse Eduardo é uma boa ideia mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal pela qual para cada despesa precisa haver a receita correspondente que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituída por etapas a critério do poder executivo começando pelos mais necessitados portanto como fazia o Bolsa Família desculpe eu achei de bom senso aceitei e graças a este parágrafo dezembro de 2002 o Senado por todos os partidos aprovou novembro de 2003 a Câmara e era projeto de um parlamentar então não precisaria necessariamente ir para o plenário foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos foi para a Câmara aprovado na Comissão de Finanças e de Constituição e Justiça estava presente e nada falou contrariamente o atual presidente assim como o Nix Lorenzoni eu vi nos anais da Câmara e foi aprovada por todos os partidos e daí foi ao presidente Lula eu conversei então com o ministro da Fazenda Antônio Palos que disse ao presidente Lula como é para ser instituído gradualmente é factível pode sancionar e numa linda cerimônia em oito de janeiro de 2004 o presidente sancionou para vocês terem uma ideia o maior especialista nesse tema foi convidado especialmente pelo Palácio do Planalto estava lá presente o professor Felipe Van Pares e eu recomendo a vocês se ainda não tem esse livro que tem o meu prefácio Felipe Van Pares e Yannick Van Der Bort ambos da Universidade Católica de Louvain renda básica uma proposta radical para uma sociedade livre e uma economia sã então eu fiquei muito entusiasmado e batalho nestes 17 anos para que venhamos a ter a regulamentação da lei e sobre este assunto eu não sei se você se vocês estão a par do que aconteceu no Supremo Tribunal Federal na semana passada sobre este assunto sabe o que aconteceu? qual foi a decisão? O ministro Marco Aurélio Melo examinou foi designado para examinar um mandado de injução encaminhado por um detenção público do Rio Grande do Sul que em nome de um morador de rua lá de Porto Alegre resolveu dizer que ele que ele tem direito a renda básica de cidadania e então o ministro Marco Aurélio Melo deu um parecer favorável a este mandado de injução ajuizado pela Defensoria Pública da União que pede a implementação do programa da renda básica de cidadania instituído pela lei 10.835 de 2004 em seu voto o relator da matéria o ministro Marco Aurélio Melo julgou procedente o pedido formulado na inicial para estabelecer a renda básica de cidadania em valor correspondente ao salário mínimo até regulamentação do poder executivo sancionada em 2004 pelo ex-presidente Lula o programa ainda não foi regulamentado pelo poder executivo no caso concreto a Defensoria Pública da União representa um homem que diz receber 91 mensais referentes ao Bolsa Família a Defensoria Pública da União sustenta que a lei estabelece que a renda básica de cidadania deve suprir as despesas básicas como saúde educação alimentação o voto do ministro Marco Aurélio foi comemorado aqui uma notícia do consultor jurídico pelo autor da proposta Eduardo Suplicy que entrevista a conjuntura jurídica eu telefonei isso foi um fato que aconteceu telefonei para o ministro Marco Aurélio o senhor está em Brasília não eu me machuquei este final de semana levei um tombo forte machuquei o meu ombro estou aqui no hospital Albert Einstein você está no Einstein então então quero lhe mandar um presente que eu estava tanto animado com a decisão dele e falei então vou lhe mandar de presente o meu livro Renda de Cidadania Saída pela Porta o Renda Básica do Felipe Van Pares e Yannick Vanderbord e o último livro que eu não sei se se vocês já leram que se denomina um minutinho a a Márcia Lopes e o Zeca Derceu já conhece o livro Vamos Sonhar Juntos que saiu em dezembro eu ainda não então a Márcia Lopes já leu do Papa Francisco você sabe o que ele fala sobre a Renda Básica Universal você já leu essa parte Márcia posso ler para vocês é curtinha pode 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 na página 143 deste livro Vamos Sonhar Juntos o Caminho para um Futuro Melhor ele fala reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós pandemia por isso acredito que seja a hora de explorar conceitos como de Renda Básica Universal também conhecido como Imposto de Renda Negativo um pagamento fixo incondicional a todos cidadãos que poderia ser distribuída através do sistema tributário a Renda Básica Universal poderia redefinir as relações no mercado laboral garantindo as pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza daria aos indivíduos segurança básica de que precisam eliminando o estigma do seguro desemprego e facilitaria a mudança de um trabalho para outro como cada vez mais os imperativos tecnológicos no mundo trabalhista exigem políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade veja como em dois parágrafos ele também sintetizou as qualidades da Renda Básica Universal E agora E como vamos suplicir diz aí que a nossa maior angústia é saber como é que a gente vai convencer os parlamentares desse país a votar nisso acreditar se comprometer com isso hoje a PEC foi votada no Senado um valor que ainda não se sabe 44 bilhões então até 44 bilhões o montante mas não se sabe o valor pelas pessoas parece que 200 reais 150 depende e a gente sabe que isso é irrisório como é que você com a sua experiência agora eu vou assumir o lugar do Zeca como é que a gente vai mobilizar a que todos os deputados federais e deputadas votem num auxílio emergencial que seja digno que seja compatível com as necessidades das pessoas hoje no Brasil e nós sabemos que essa pandemia não vai durar quatro meses ela vai durar muito mais nós sabemos que por mais um ano a economia do Brasil não será dinamizada pelas condições que existem hoje o que você avalia que a gente tem que fazer Suplicy? Marcia Suplicy diga antes do Suplicy responder acho que a pergunta da Marcia é muito relevante é muito relevante é muito importante eu queria primeiro te parabenizar Suplicy você trouxe aqui um histórico completo da renda básica cidadã da renda básica universal no nosso país quem está assistindo Marcia Suplicy se for lá na Wikipedia que é aquela enciclopédia digital mundial lá tem menos informação tem menos detalhe do que o conhecimento o histórico a lembrança dessa luta que o Suplicy trouxe para nós aqui hoje já valeu muito viu Suplicy a gente ter te ouvido aqui contando aí toda essa história com essa riqueza de detalhes que você fez além de dizer isso eu queria ler Suplicy antes de você responder alguns comentários tem muita gente participando aqui eu acho que é importante a gente valorizar aqui a participação eu vou ler alguns comentários pode ser que tenha também alguma pergunta né e já agradecer quem está online quem está assistindo se você que está assistindo não compartilhou compartilhe ainda curta e comente a transmissão porque para nós é sempre importante né ter aí os comentários que dão uma percepção né de como que as pessoas estão encarando também esse momento estão compreendendo aqui a nossa fala né e a importância desse assunto que é a aprovação do auxílio emergencial e também toda a luta já histórica por uma renda básica universal por uma renda cidadã não sei se a gente tem os comentários agora eu já havia pedido senão já vou passar olha lá a Cirlei de Lima Sâmico parabéns pela iniciativa do debate está excelente a Cirlei está Cirlei ela está nos acompanhando lá no YouTube que legal a gente está ao vivo também no YouTube o Gilmar José Rocha Magal colocou ali bastante coraçãozinho ali né está apaixonado encantado como todos nós estamos aqui pela fala da Márcia pela fala do Suplicy está com a gente também a Lourdes Nascimento boa tarde para todos vocês Deus proteja obrigado Lourdes a Roxane Youssef que bom que ainda existem humanos na política brasileira obrigado Roxane pela sua participação o Renato Matheus Rocha o problema do Brasil se chama Bolsonaro ou o Brasil ou o Brasil acaba com o Bolsonaro ou o Bolsonaro acaba com o Brasil deixou um recado para nós aqui também a Jaque Hard Silveira boa tarde satisfação ver vocês falando de um tema tão necessário valeu Jaque pela sua participação aqui também a Josiene Cruz boa tarde Zeca Dirceu precisamos de vocês firmes no campo da resistência boa tarde também para o Eduardo Suplicy a Márcia Lopes valeu Josiane que legal bastante gente participando e eu vou então trazer aqui a pergunta da Márcia para o Suplicy como fazemos Suplicy para provocar para sensibilizar para movimentar cada deputado cada deputada cada senador e senadora para que isso que o Papa Francisco escreveu aí no livro para que todo o histórico da sua luta que foi relatado aqui avance mais no nosso país bem você sabe que eu estou farei em 21 de junho nasci em 41 eu farei 80 anos fazemos aniversário junto né Suplicy fazemos juntos no dia 21 fazemos juntos eu estou tentando fazer uma combinação com Deus no sentido de que ele possa me permitir ainda em vida ver a renda básica de cidadania instituída no Brasil sabe acho que com a ajuda da Márcia e do Zeca eu vou conseguir tá bom e então a pergunta da Márcia é muito relevante nós precisamos nós precisamos sim estar participando de um debate com toda nação com todo o povo sobre a importância agora deste auxílio emergencial em valor que seja compatível com o direito à sobrevivência com dignidade de todos e para caminharmos em direção a renda básica de cidadania se vocês me permitirem eu vou aqui explicar mas como assim pagar uma renda básica para todos os brasileiros e brasileiras até para o Pelé para a Xuxa para o Zeca para a Márcia para o presidente Bolsonaro para o Paulo Guedes para o mais bem sucedido empresário do Paraná e do Brasil para o Roberto Requião sim meu amigo claro só para mim Eduardo se precisa só que obviamente os que temos mais vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber e que vantagens há a respeito eliminamos inteiramente toda a burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal na carteira de trabalho assinada ou em qualquer atividade que façamos se uma mãe toma conta das crianças da vizinha recebe um trocado no dia seguinte não precisa declarar eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto por isso mereço tal complemento de renda eliminamos também o chamado fenômeno da dependência que acontece quando tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento e a pessoa está por decidir vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto mas se eu iniciar a receber esse tanto e aí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa eu talvez desisto e entre na armadilha da pobreza ou do desemprego mas se todos iniciarmos da renda básica em diante sempre haverá o estímulo ao progresso ah mas será que não vai estimular a ociosidade o que é que nós vamos fazer com aquelas pessoas que tem uma tendência na redável a vagabundagem vamos pensar um pouco em nós seres humanos nas mulheres e nós homens todos nós amamos realizar uma série de atividades mesmo sem remuneração no mercado as mães quando estão amamentando seus nenês qualquer hora do dia da noite da madrugada com todo amor e carinho nós pais e mães quando estamos cuidando de nossas crianças para que bem se desenvolvam se alimentem quando nossos pais e avós são mais idosos precisam da nossa atenção e carinho nas igrejas de todas as denominações nas associações de bairros nos centros e diretórios acadêmicos quantos de nós não realizamos uma série de atividades porque nos sentimos úteis quando Vincent Van Gogh e Amedeo Modigliani pintaram as suas obras saiam pelas ruas para tentar vendê-las mal conseguiam para sua sobrevivência ambos ficaram doentes morreram precocemente hoje as suas obras são vendidas por milhões de dólares a constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica de um banco de uma fazenda propriedades imobiliárias e essas pessoas têm o direito de receber os rendimentos do capital na forma de lucro juros aluguéis e eu lhes pergunto por acaso para receber estes rendimentos do capital estas pessoas têm que necessariamente comprovar que estejam trabalhando que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola não portanto se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos sem aquelas condicionalidades porque não estendermos a todos ricos e pobres o direito de todos participarmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação ainda mais quando percebemos aspectos da nossa história por mais de três séculos milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem colaborar para a acumulação de riqueza de tantas famílias sem que lhes fosse prestada qualquer remuneração que não fosse viver numa senzala e receberem uma remuneração uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade mas qual é a principal vantagem da renda básica dessa economia é do ponto de vista da dignidade da liberdade real do ser humano de que nos fala o grande de prêmio de prêmio de economia ele lembra de quando ele era menino ele morava numa boa casa na Índia seu pai era um ótimo professor e certo dia brincando no jardim de sua casa eis que de repente um homem gritando por socorro havia sido espaqueado nas costas e ele então chamou por seu pai e o acompanhou levando aquele homem encadermia para o hospital havia sido espaqueado nas costas no caminho ele disse bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso caracterizado por lutas étnicas mas eu não tive outra alternativa senão de aqui encontrar o trabalho que pudesse dar o sustento da minha família mas ao chegarem no hospital teve uma forte hemorragia e veio a falecer então ele diz tipicamente aquele homem que aderria não tinha liberdade real precisou colocar a sua saúde e vida em risco como por exemplo aquela mulher que não tendo como dá de comer em casa resolve vender o seu corpo aqui no Parque da Luz eu fui conversar com elas me deram muita razão sobre o tema ou aquele personagem que vocês conhecem tão bem dos Racionais e Messias do Homem na Estrada do Mono Brown do Homem na Estrada que recomeça a sua vida a sua dignidade a sua liberdade que foi perdida subtraída e quer mostrar a si mesmo que realmente mudou isso e quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais e então se torna um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes o dia que houver para si cada membro da sua família uma renda suficiente para atender as suas necessidades vitais essa pessoa vai conseguir ter o direito de dizer não agora diante dessa situação eu tenho para mim para cada membro da minha família uma renda básica suficiente para as minhas necessidades vitais eu agora posso aguardar um tempo quem sabe fazer um curso numa instituição aqui no Paraná com a professora Márcia Lopes com o professor José Cadercel até que surja uma oportunidade mas de acordo com a minha vocação é neste sentido pois que a renda básica da ciência vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos nós temos que convencer a todos brasileiros e brasileiras que é uma boa ideia e é importante dizer que para financiá-la será interessante melhorarmos o nosso sistema tributário com maior taxação sobre quem ganha bastante quem tem grandes fortunas quem tem grandes heranças mas essas pessoas ao compreenderem que estaremos vivendo numa sociedade com muito maior igualdade solidariedade e tudo vão perceber que com isso vai diminuir a criminalidade vocês sabem que eu fiquei muito impressionado quando naquela reunião de 21 de abril passado com os seus ministros a certa altura o presidente Jair Bolsonaro começou a dizer que queria armar todo o povo brasileiro distribuir armas para todos nossa eu fiquei assustado e daí quando ele mencionou que estava com a Covid-19 e queria precisar ficar duas semanas isolado ali no Palácio do Alvorado eu falei quem sabe ele possa ter tempo de ler um livro e resolvi mandar para ele a utopia de Thomas More e vocês sabem que eu mandei numa sexta-feira na quarta seguinte o gabinete dele me agradeceu mas não falou que ele leu o livro sabe então mas e por que razão a utopia no livro primeiro de a utopia tem a história do Cadeal que comenta com os seus amigos que a pena de morte instituída na Inglaterra no início do século XVI não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta os assaltos os roubos os assassinatos e eis que então o viajante português Rafael Itlodeu pondera muito mais eficaz do que infringir esses cachorros horríveis a quem não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver é você assegurar a sobrevivência das pessoas e com base nessa reflexão um amigo de Thomas More chamado Juan Luiz Vives enviou para o prefeito da cidade Flamengo de Bruges um tratado de assistência aos pobres onde pela primeira vez propõe a garantia de sobrevivência aos habitantes de Bruges na Bélgica por esta razão é que Thomas More é considerado um dos pensadores da história da humanidade que melhor fundamentou o direito à renda básica para todos diz com o que eu queria não está sendo ótimo você está falando e está fazendo aqui refletir sonhar isso é extremamente importante mas eu queria devolver para a Márcia Lopes ela tem muita experiência também conhece de Brasília conhece do Parlamento na sua percepção Márcia o que precisa ser feito para que a gente consiga sensibilizar mais gente senadores senadoras deputados e deputadas para que o Congresso de fato avance e como sensibilizar o povo também para perceber quais que jogam de fato ao seu lado ao lado do povo e quais são aqueles que na hora importante como vai ser agora da aprovação do auxílio emergencial acabam dando as costas o que você pensa um pouco disso bom eu acho que nós temos dois caminhos Zeca um aquele que a gente conheceu quem é de luta das lutas populares os sindicalistas as mulheres a juventude nós sempre que quisermos uma conquista nós fomos às ruas nós conversamos com a população nós denunciamos nós reivindicamos e agora por conta da pandemia nós não estamos podendo fazer isso e eu não tenho dúvida que o presidente também está se aproveitando desse momento em que nós estamos defendendo e com toda razão o isolamento o cuidado nós temos que ficar nas nossas casas quem puder porque esse é outro drama a gente diz que as pessoas têm que ficarem isoladas mas nós bem sabemos que milhões de pessoas não podem porque não tem sequer na sua casa uma máscara não tem o álcool em gel não tem a água boa não tem a comida para poder se manter e entra em desespero então eu não tenho dúvida que nós temos que fazer dois caminhos primeiro é que nós temos grandes movimentos sociais no Brasil como eu disse ontem houve uma plenária popular de mais de 400 entidades antes de ontem teve uma grande plenária um grande encontro da plataforma dos movimentos sociais eu também estou na coordenação da frente nacional em defesa dos suas e da seguridade hoje tivemos no consórcio nordeste a instalação de cinco grandes câmaras temáticas com a presença dos nove estados que tem uma grande força nesse país o nordeste tem 58 milhões de pessoas são quase 30% da população brasileira e no entanto está sofrendo discriminação nós temos lá uma queda uma redução de quase 50 mil famílias do Bolsa Família quase 3 mil BPCs então hoje nós fizemos já uma denúncia e é isso que tem de chegar para os nossos parlamentares nós vivemos numa democracia representativa então cabe a cada movimento popular às igrejas aos sindicatos às entidades associativas aos órgãos de categoria todos os profissionais os movimentos que são tão fortes de mulheres de negros da população de rua LGBT dos povos tradicionais nós temos que ter uma agenda comum que é a vacinação já que é o auxílio emergencial e isso tem que ser dito para todos aqueles que nos representam 5.570 prefeitos são centenas de vereadores por esse Brasil agora deputados estaduais onde eles estão o que é que eles estão fazendo eu sei tenho certeza que o Suplicy fala em toda sessão sobre isso lá na Câmara e é isso que nós temos que fazer e não é partido de direito e partido de esquerda não porque eles querem nos imputar um nome de comunista para aquilo que é a defesa da vida isso é escamotear isso é mascarar uma situação isso é tirar o corpo fora nós não podemos permitir todo eleitor tem que exigir do seu daquele que elegeu o vereador o prefeito a prefeito o governador os deputados eu não me conformo como que essa Câmara esse Congresso Nacional fica numa disputa absurda medindo medindo a fonte de recurso nós sabemos que o Brasil tem divisas nós sabemos que o Brasil tem espaço fiscal nós sabemos que o Brasil quando se quer quando se tem vontade política é possível votar a favor do povo e do direito da população foi isso que nós fizemos quando eu entrei no Ministério o orçamento era 8 bilhões quando a Tereza Campello saiu era 84 bilhões e agora está 50 cortaram 68% do orçamento então é isso que eu fico indignada nós não podemos a população tem que se organizar cada mãe e pai de família cada jovem os professores todos os profissionais os assistentes sociais psicólogos todos os profissionais de saúde nós temos que dizer isso em alto e bom som nós temos que cobrar nós temos que olhar quem é que os deputados estão votando como eles estão votando nós queremos exigirmos um auxílio emergencial nesse momento como uma transição ao projeto que o Suplicy defende de no mínimo 600 reais e pelo tempo necessário não é dizer que é para daqui quatro meses pelo tempo necessário porque as pessoas precisam se alimentar ter dignidade as pessoas precisam ter segurança que elas vão proteger os seus filhos quem está na ponta ouvindo o drama o choro o desespero já números de suicídios absurdos número de depressão as pessoas ficando doentes porque não tem onde recorrer e o que nós vamos fazer então eu faço um apelo que nesses dias todos os movimentos sociais se não não tem sentido a gente ter instituições o STF ele precisa tomar medida todos os tribunais superiores o Ministério Público Federal do Trabalho todos nós temos instituições fortes nesse país e é preciso que a gente mobilice é preciso que a gente não se conforme porque não são só as pessoas que vão morrer as pessoas vão morrer as famílias e não é só pela pandemia daqui para frente isso vai afetar tudo vai afetar a economia vai afetar o funcionamento do comércio da agricultura de todas as áreas se a população tem renda se a população se sente protegida é claro que a cidade também se dinamiza então vamos fazer lockdown vamos de acordo com o protocolo seja de 15 dias 30 dias depende nós temos que acreditar na ciência nós temos grandes especialistas nesse Brasil que sabem o que tem que ser feito e nós temos que cobrar exigir que o Ministério da Saúde que a Anvisa que todos os responsáveis respondam cada um daquilo que lhe compete por isso eu quero parabenizar e dizer da importância de nós estarmos todos os dias fazendo esse tipo de denúncia e não é uma denúncia por vontade própria nós queríamos que o Brasil tivesse hoje um crescimento enorme de emprego as pessoas felizes participando da vida da comunidade isso que o Suplicy falou as pessoas querem ser protagonistas da sua história da sua vida as violências todas acontecendo o número de abuso sexual aumentou muito claro que nós queremos que as escolas abram mas tem que abrir quando tiver segurança nós queremos que tudo funcione então Zeca eu acho que você tem que ser esse nosso interlocutor lá e provocando mesmo as pessoas agora não é hora de pensar em partido de pensar em base de pensar em base aliada ou não agora é hora de proteger a vida da população brasileira por isso nós estamos aí nessa luta incansável todos os dias 12, 15 horas por dia nos organizando e nos juntando com quem de fato defende a vida defende a paz defende o projeto da economia de Francisco obrigada no momento da votação hoje do segundo turno da PEC emergencial no Senado os senadores do PT a nossa bancada apresentou uma emenda essa emenda tinha como objetivo tirar o limitador de 44 bilhões para deixar um valor maior com o objetivo é claro de pagar o auxílio emergencial para mais gente e pagar por um tempo maior caso seja necessário nós estamos vendo que a pandemia está se agravando dos 81 senadores suplici 55 votaram contra a emenda do PT que resultaria num auxílio maior por mais tempo eu estou divulgando inclusive no meu Facebook no meu Twitter no meu Instagram essa lista aí no Paraná votou contra essa possibilidade de um auxílio maior por mais tempo o senador Álvaro Dias votou contra essa possibilidade o senador Oriovisto e aqui a gente tem que fazer justiça o senador Flávio Arnes que já foi do PT já teve posições partidárias opostas a nós inclusive como vice do Beto Richa como secretário de educação do Beto Richa votou favorável votou junto com a nossa bancada foi um dos poucos senadores ali foram 55 foram 26 que votaram a favor para a gente ter aí um auxílio emergencial maior e por um tempo também mais amplo Márcia estão me avisando aqui que você tem um outro compromisso eu queria só bem rápido não sei se você aguenta ainda mais 5 10 minutos eu vou ler aqui alguns comentários e vou passar para o Suplicy deixar a sua despedida aí a todos e depois devolvo para você Márcia eu vou ler aqui alguns comentários olha aí Anani Serqueira Zeca Dirceu estamos à deriva perdi meu pequeno negócio estou em desespero miséria total até quando olha aí o depoimento de quem está vivendo a realidade dura do nosso país o Celso deixa um recado aqui parabéns companheiros vamos enfrentar as políticas genocidas do Bolsonaro valeu Celso o Celso está lá no Facebook comentando a gente tem um comentário aqui também da Nazaré só a nata da política brasileira duas gerações dois grandes homens obrigado Nazaré pela sua participação o Adilson escreveu parabéns Zeca Dirceu por fazer o debate da caótica situação que estamos vivendo analistas qualificados para compreender o momento obrigado Adilson Neves que está com a gente aqui no Facebook também se você ainda não comentou pessoal comente curta compartilhe essa transmissão a Fátima Paulino escreveu fora Eduardo Pazuello negacionista valeu Fátima que está no Facebook também nos acompanhando o Marcos Cruz escreveu o seguinte olha aí Márcia e Suplicy nós precisamos da articulação da união de todos os movimentos populares os sindicatos os partidos de esquerda as lideranças comunitárias os movimentos religiosos libertários todos pelo impeachment de Bolsonaro pelo auxílio emergencial pela vacinação geral e mais rápida do nosso povo valeu Marcos Suplicy eu quero deixar aqui a gente já está com uma hora e treze de transmissão ao vivo deixar um espaço para você fazer suas despedidas deixar um abraço a quem nos assiste liga o seu microfone aí Suplicy e dar um tchau até breve que nós vamos voltar a falar outras vezes com certeza você é sempre bem-vindo aqui Suplicy foi uma honra ter a sua companhia a Márcia há pouco falou da economia de Francisco vocês sabem que o Papa está organizando um encontro com os jovens de 120 países para ser realizado ali em Assis seria dia 20 de março passado mas teve que ser adiado para e daí para 19, 20, 21 de novembro mas daí precisou ser adiado novamente só que nessa reunião era em 2019 eu fui convidado pelos jovens brasileiros para conversar com eles sobre a renda básica e quando eu terminei eles disseram nós queremos que você venha Assis conosco para o Enquanto do Papa também com Jeffrey Sachs Amartya Sen Desmond Tutu Mohamed Yunus e outros laureados com o Nobel então eu fiquei feliz comprei a passagem mas não houve ainda mas na reunião de novembro último houve uma a palavra do Papa por meio virtual e daí eu conversei com os jovens e disse a eles ainda não conhecia vamos sonhar juntos que tal escrevermos uma carta ao Papa para que ele leve em conta na economia de Francisco e Clara a renda básica de cidadania e eles ficaram entusiasmados e então eu resolvi escrever a carta e eles todos assinaram acharam ótimo se vocês não acharem demais eu posso ler um pouco dessa carta mas se o tempo está estourado não vou fazê-lo deixa eu só perguntar para a Márcia não sei se ela precisa sair já se ela quer fazer a despedida dela a gente lê a carta eu tenho mais três minutos aqui porque eu tenho que entrar numa outra live agora eu gostaria muito Suplicy mas depois você pode partilhar comigo eu gostaria muito viu é muito importante a gente te ouvir e saber que a tua mensagem vai para o mundo mas eu aproveito então Zé que nesse momento para te parabenizar mais uma vez você tem feito um trabalho muito importante de comunicação não só no Paraná mas chegando em todo o Brasil muitos que falaram aqui a Shirley lá de Pernambuco gente que de todo o povo do Nordeste que nós convidamos muitos colegas profissionais aqui do Paraná de outros estados porque valorizam esse debate porque sabem da prioridade que nós temos nesse momento eu penso que o Brasil tem que parar ele tem que parar para agora cuidar do seu povo cuidar da saúde integral do povo brasileiro cuidar para que esse vírus que é tão nefasto que nós conhecemos tão pouco e que a gente sabe que essa nova linhagem tem um contágio absurdo né quer dizer já não são mais os protocolos de um ano atrás agora já são outros então nós temos que nos dedicar a isso a nossa única prioridade para todas as políticas públicas no Brasil deve ser o combate a pandemia e a proteção a todo o povo brasileiro por isso eu faço esse apelo que cada um de nós né saíamos embora nós estejamos nas nossas casas nós somos capazes de falar com muita gente pelas nossas redes sociais né usar todos os todos os instrumentos que nós temos para a gente lutar por isso não é neste momento vacinação já para todos e todas renda auxílio emergencial não é e toda a organização que a rede de saúde precisa para ela poder atender para ela poder salvar as vidas do povo brasileiro então parabéns muito obrigado eu estou sempre à disposição não é viva o Brasil esse país que a gente ama tanto e que está completamente desnorteado né mas nós não estamos vendo está difícil ver aí luz no fim do túnel mas a gente não vai desistir jamais nós vamos continuar nas nossas lutas e parabéns mais uma vez um grande abraço suplici sempre um prazer te ouvir e depois eu quero receber essa carta tá bom obrigada obrigada aí a todos que participaram deste momento um abraço Márcia nós vamos te liberar então aqui da tela da transmissão eu vou concluir com o suplici mas obrigado por ter participado viu Márcia bom evento boa atividade que eu sei que a sua noite segue aí de trabalho um abraço obrigada obrigada um abração tchau eu vou permitir aí então suplici a Márcia está nos deixando eu queria que você ligasse o microfone suplici o microfone está desligado o seu microfone está desligado eu não estou lhe ouvindo agora sim pedir o e-mail da Márcia ela foi embora ah mas eu lhe passo o e-mail dela eu pego aqui já passo assim que a gente concluir você podia ler um trecho da carta e já fazer então a sua despedida aí a todos que estão nos assistindo querido Papa Francisco nós jovens economistas cientistas sociais brasileiros que participando do encontro sobre a economia de Francisco e Clara de 19 a 21 de novembro em Assis e em tantos países do mundo através do meio virtual vimos aqui fazer uma sugestão com respeito aos propósitos maiores que vossa santidade tem expressado colocar em prática os instrumentos de política econômica que possam significar a realização da justiça para que então possa haver a paz dentro de cada país e dentre os países queremos levar em consideração aquelas recomendações que nos recomendou em sua fala em 21 de novembro último ao assinalar que o atual sistema econômico é insustentável de diversos pontos de vista que precisamos mudanças que visem alcançar o bem comum para isso precisamos desenvolver a cultura do encontro visando a construção de um mundo melhor para toda a humanidade precisamos ter um modelo de desenvolvimento que inclua as pessoas a economia precisa estar a serviço da vida humana não basta o crescimento da economia se não for para todos os irmãos e irmãs o desenvolvimento econômico deve significar o desenvolvimento integral de todas as pessoas o que conta é o ser humano há que haver um modelo de solidariedade internacional sempre precisamos pensar em nós pois ninguém se salvará só temos a necessidade sempre um do outro estamos de pleno acordo com as diretrizes expressas em suas cartas encíclicas laudato si sobre o cuidado da casa comum e fratelitude sobre a fraternidade e a amizade social em que expressa a tecnologia registra progressos contínuos mas como seria bom ao aumento das inovações científicas e tecnológicas correspondesse também uma equidade e uma inclusão social cada vez maior se nós quisermos construir uma sociedade civilizada e justa precisamos levar em conta aqueles valores que não sejam simplesmente a busca do interesse próprio de se levar a vantagem em tudo claro que todos desejamos progredir ficamos felizes com o progresso de nossos entes queridos mas o importante que levemos em consideração outros valores como o progresso das demais pessoas na sociedade valores tais como os que estão expressos num dos mais belos discursos da história da humanidade I have a dream eu tenho um sonho de Martin Luther King Jr quando ele diz eu tenho um sonho de que um dia nos morros vermelhos da Georgia os filhos de escravos e os filhos de donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade que em instrumentos de política econômica e social podem elevar o grau de justiça quando abolimos a escravidão elevamos o grau de justiça mas não fizemos o suficiente para compensar os efeitos de mais de três séculos de escravidão se provermos ótima qualidade de ensino para todas as meninas e meninos todos os jovens para os adultos inclusive para os que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças à luz dos ensinamentos de nosso querido professor Paulo Freire estaremos elevando o grau de justiça se provermos muito boa qualidade de assistência à saúde na cidade e no campo em todos os bairros das cidades estaremos elevando o grau de justiça se realizarmos mais depressa a reforma agrária num país ainda com forte concentração de riqueza fundiária estaremos elevando o grau de justiça se promovermos mais e mais oportunidades de economia solidária estimulando as formas cooperativas de produção à luz dos ensinamentos do nosso querido Paul Singer estaremos elevando o grau de justiça se aumentarmos as oportunidades de microcrédito pequenas somas de recursos para que pessoas sem patrimônio possam adquirir instrumentos de trabalho realizarem atividades produtivas que lhes permitam oferir uma remuneração suficiente para uma vida digna e pagarem um empréstimo em 12 ou 24 prestações mensais módicas estaremos elevando o grau de justiça e temos também as formas de transferência de renda como dos temas beneficiários do benefício da prestação continuada do seguro desemprego salário família o abono salarial bolsa família e mais recentemente o auxílio emergencial já está previsto na lei 10.835 de 2004 a renda básica de cidadania incondicional e universal para todos os residentes no Brasil inclusive os estrangeiros aqui residentes há cinco anos ou mais suficiente para atender as suas necessidades básicas trata-se de lei aprovada por todos os partidos e a sancionada pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004 diz a lei que a renda básica será instituída por etapas a critério do poder executivo começando pelos mais necessitados como fazem o bolsa da mil e o auxílio emergencial cabe notar que o Brasil é o primeiro país do mundo cujo congresso nacional aprovou e o presidente sancionou uma lei para instituir a renda básica de cidadania para que ela venha de fato a ser colocada em prática face necessário persuadir os que ocupam principais funções de responsabilidade no poder executivo e no congresso nacional avaliamos que a manifestação do Papa Francisco sobre a renda básica e universal poderá ser de fundamental importância para que ela venha a se efetivar no Brasil e na Terra isso porque consideramos muito importante aqui colocarmos as razões pelas quais acreditamos que a renda básica de cidadania corresponde inteiramente aos fundamentos objetivos da economia de Francisco e Clara e de suas encíclicas quais as origens e os fundamentos da proposta ao longo da história da humanidade caro Zeca desceu quando você saiu de casa pela última vez como é que o fez de carro de automóvel você saiu pela janela não saiu pela porta pois bem 520 anos antes de Cristo o mestre Confúcio no livro das explicações e das respostas diz que a incerteza ainda é pior do que a pobreza e podemos sair de casa se não pela porta essa é a razão pela qual eu coloquei renda de cidadania saída pela porta para cumprirmos os fundamentais da nação brasileira uma solução tão de bom senso quanto você sair de casa pela porta é instituirmos a renda básica 300 anos antes de Cristo em política Aristóteles diz que a política é a ciência de como alcançar o bem comum uma vida justa para todos para isso se faz necessário a justiça política que precisa ser precedida da justiça distributiva que torna mais iguais aos desiguais a palavra mais citada no antigo testamento da bíblia sagrada 513 vezes mencionou o rabino Henry Sobel etc tze daka que em hebraico significa justiça social justiça na sociedade o grande anseio do povo judeu como também do povo palestino então no livro do êxodo de Deuteronômio dos provérbios de David Isaú de Jacó sempre está a palavra de Seda Ká eis porque em seus seminários o movimento dos trabalhadores rurais sem terra muitas vezes começa pela leitura do livro do êxodo para lembrar da luta pela terra prometida por justiça social pela reforma agrária no novo testamento permite só atender a Mônica foi oi terminando mais sete minutos em qual lugar que vamos meu sinal ele cortou aqui a internet acho que agora vocês me ouvem bem me assistem não sei se o Suplicy me ouve perdão o Suplicy o meu sinal acabou cortando um pouco mas eu consegui lhe ouvir mas vamos posso prosseguir pode pode no novo testamento nos atos dos apóstolos está que eles venderam e juntaram seus bens passaram a viver em comunidade de modo a cada um poder receber de acordo com as suas necessidades nas parábolas do senhor da vinha ele conta que o senhor da vinha Jesus conta que ele contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada na primeira na segunda até a última hora do dia com cada um combinou que ambos consideravam como justo ao final da jornada começou a fazer o pagamento pelo último que lá chegou ao pagar o primeiro este lhe perguntou mas como o senhor está pagando mesmo que ao último que aqui chegou e eu trabalhei mais do que ele ora você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo e que o último que aqui chegou também precisa receber o necessário para os tentos da sua família se nós formos ver os ensinamentos de Maomé dos seguidores do islamismo dos quatro califas que escreveram o livro dos Hadis Omar o segundo deles diz que toda aquela pessoa que tem um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada tem se olharmos os ensinamentos do budismo de Dalai Lama uma ética para o novo milênio ele diz se for para admitir o consumo tão suntuoso dos mais ricos precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade então e temos aí Thomas More Thomas Paine e tal certo dia eu estava fazendo uma palestra para as comunidades eclesiais de base ali na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e eu citei tantos economistas filósofos inclusive Karl Marx que quando escreveu o Manifesto Comunista com Friedrich Engels em 1848 mais tarde os volumes de O Capital e em 1875 a crítica ao programa de Gota nesse livro ele diz que os seres humanos numa sociedade mais amadurecida vão se portar de tal maneira a poderem escrever como lema da sua sociedade from it according to his capacity to it according to his needs que John Kenneth Calvary diz em A Era da Incerteza que tiveram 12 palavras em inglês um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital mas quando eu contei isso lá na CNBB o Dom Luciano Mendes de Almeida então o presidente me disse Eduardo você não precisa aceitar o Karl Marx para defender a sua proposta porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios então eu li a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios achei tão bela e sempre cito tanto São Paulo quanto o Karl Marx porque ele diz que todos nós deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus que em sendo tão poderoso resolveu-se solidarizar e viver dentre os mais pobres de tal maneira que conforme está escrito para que haja justiça para que haja igualdade toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos Zeca aqui eu vou precisar interromper que eu estou sendo chamado para outro compromisso parabéns pela luta Suplicy obrigado por ter participado conosco foi muito bom você e a Márcia terem participado e eu concluo aqui agradecendo a quem está nos assistindo a quem curtiu comentou obrigado a todos e eu vou e passar o e-mail da Márcia e do Suplicy e o seu também na sequência para você me mandar aí uma cópia da carta um grande abraço a todos um abraço Suplicy uma boa noite boa atividade aí muito obrigado obrigadíssimo foi ótimo mande o seu e o da Márcia tá os e-mails até amanhã eu envio a carta para vocês um abraço um abraço pessoal uma boa noite a todos até mais boa noite até logo um abraço Obrigado.